Bate, bate, bate coração, meu voto já não é segredo Com orai na muda, com trabalho, coração, e com o amor que a gente tem pra dar Temos que enfrentar até domingo que vier Nós vamos transformar Jundiá na cidade do Jundiá No asfaltamento verde de Nova Colina E esse pesadelo que vocês enfrentam hoje Até entre mil, vai acabar E o número 3, resposta do abandono que ele fez para as pessoas Essa é a chance que Roraima tem pra ser uma outra Roraima Oito, um, um, bate coração Oito, um, que a Tereza vai vencer Oito, um, um, bate coração É 15 pra mudança acontecer Oito, um, bate coração